É um barato, eu acho, eu costumo falar, eu sou privilegiado, e esposa também, quando eu sou um profissional liberal, eu consigo trabalhar, estou em um hotel, não preciso necessariamente estar no escritório, você poder estar com o seu filho 3, 4 dias em um hotel, quando eu falo longe da esposa, porque é mais uma experiência diferente, como deve ser para ela também ficar com ele em alguns dias, você nunca bebeu de ser isso, né? Então, só quem é pai, quem pode viver isso, só tem a agradecer a Deus, ele tem muito talento, como outros aí tem, e a gente vai continuar tentando até, de onde essa brincadeira vai acabar. O melhor você já tem, que é um menino de olho, né? Você vê ele, o Guia Santo, é um menino de gente boa, que com certeza vai se tornar um homem de bem, e é o mais importante. O sucesso é uma sequência do trabalho que você já está fazendo, né? Eu, que é uma frase que eu gosto muito, que é a determinação supera o talento todas as vezes. Você vê o cara muito, o cara faz uma coisa muito especial, você vê o Zico, né? O Zico acertava a bola onde ele queria, quanta vez ele perdeu treinando lá, quanto tempo que ele ficou, quanto todo mundo ia para casa, quanto tempo que ele estava treinando lá. Você vê o Oscar também, sentava de olho fechado, de andado. Quantas mil, quantas mil, quantas mil, quantas mil...